Na Fiat é um, dois, três. É carro zero já na mão. Neste momento em que você precisa valorizar o seu dinheiro, escolha um Fiat. Aqui é fácil. É um, dois, três. Olha aí. Um, Palio com taxa zero. Isso mesmo, Palio com taxa zero. Dois, novo Uno também com taxa zero. Três, 60 meses pra pagar, com entrada e parcelas que cabem no seu bolso. Na Fiat é um, dois, três. É carro zero já. Um, dois, três.